Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Lash Day Galera, mais um invasão de vingança aqui para o canal, tudo bem? Se você tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja bem-vindo, deixe a sua avaliação no vídeo E é o seguinte tá galera, tô dublando este vídeo aqui, vou deixar só o comecinho do vídeo aqui com a minha voz tá? Porque o que acontece, essa base aqui mano, foi muita treta mesmo tá? Eu coloquei os itens ali para duplicar nos baús, consegui recuperar todos os itens Mano, eu acho que tinha mais de 40 baús nesta base e eu destruí ela inteira galera, eu dei olé no Big One Mano, foi tenso, eu fiquei horas nesta base aí, por isso que justamente também eu não gravei o áudio Porque eu já vi que ia demorar muito para eu poder fazer essa invasão tá? E o que acontece, nesta invasão eu acho que eu perdi 5 carteiras roxas tá? Porque não teve como, eu abri todos os baús, que nem vocês vão ver aí no decorrer do vídeo Eu abri praticamente todos os baús, só que ainda tinha, ainda tinha algum baú escondido tá galera? Na base, eu consegui, teve um que tava bem no cantinho que eu ainda estourei lá uma parede Mano, eu usei eu acho que umas 5 C4s tá galera? Para poder abrir essa base inteira, eu arregacei a base do cara tá? E é o seguinte tá galera? Uma dica aí para vocês que estão fazendo essa duplicação de itens aí É fazer esse mesmo procedimento que eu estou fazendo tá? Vocês colocam poucos itens, eu coloquei 5 carteiras ainda, é muito tá? Eu estou colocando só 3 agora Porque o que acontece, você deixando o baú na parte de fora da sua base Eu no caso agora estou colocando a prateleira né? Aí encho de itens lá tá galera? Então eles nem levam os itens que estão na minha caminhonete Eles trocam, deixam lá na caminhonete e duplica na base Aí se por acaso eles levarem algum item da caminhonete Beleza? E eu for lá na base, eu vou ter um risco muito menor tá? Por conta disso tá galera? Essas carteiras suas que eu perdi, para falar a verdade eu nem perdi Porque eu já dupliquei já mais de 10 vezes essas carteiras tá? Então essas aí que eu perdi foi simplesmente aí Ficou elas por elas tá galera? Então acompanhem o vídeo aí até o final para vocês verem aí Comentem o que vocês acharam E eu te espero aí no próximo vídeo Se assistiu até aqui, deixa um comentário aí para fortalecer o canal Tá bom? Falou! Tchau! 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 Tchau!